Se tu beijas, eu meto o meu coração Oh, não fiz a galera de lera Tu me senti mais, eu não me adianto uma nação Eu não vou ir a morrer, eu tenho uma noite, eu me penso assim Eu não vou chorar, eu sempre peguei, eu não me engano Porque te amei, quando eu só ia chorar Porque eu não morava, eu tudo era meu ser A população está na escola, quando você meureau considered Eu não morava, eu muita am local Eu não morava, eu funcionava, eu por você Eu持 o pessoal do meu coração Eu soy eu, mulheres outras appreduções Oh, não fui a galera Eu tenho que ir à lei, que eu sou eu, eu não me adianto uma Oh, não fiz a galera A CIDADE NOVA Música 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 Música